Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns métodos para secar espinhas E aí eu trouxe pra vocês alguns métodos que eu vi, alguns que já são conhecidos, outros que não Pra poder secar espinhas, eu vou mostrar pra vocês agora e falar qual que funciona mais pra determinados casos Primeiro de todos, eu acho que é o mais comum, vou abrir aqui pra vocês, é esse daqui, ó São esses adesivozinhos, eu vou tentar tirar pra mostrar pra vocês Que você coloca em cima da espinha E aí tem dessa marca Kramer, né, tem da marca da farmácia Pagmenos, tem da marca da farmácia Drogazil Cada canto tem sua marca, tem vários coreanos, eu já vi aqueles coreanos que tem até desenhozinho, tipo, estrelinha, umas coisas super fofas E assim, eu acho eles muito bons, na verdade, principalmente se a sua espinha, ela for aquela que tem a pontinha amarela No meu caso, a minha, ela já saiu dessa pontinha amarela, eu tava usando esse adesivo E aí secou Quando eu tenho essa pontinha amarela, eu sinto que ele seca e também ele protege Quando a espinha tá muito inflamada, assim, pra poder evitar de reaccionar mais e ficar maior e ficar mais volumosa Então, esses adesivos, assim, são sensacionais, eu gosto muito deles E fora que eles dão uma disfarçada, né, porque você cola, então ele dá aquela disfarçada assim, você não fica com aquele volume tão grande no rosto Alguns até dá pra você usar maquiagem por cima É ótimo, assim, é maravilhoso Esse aqui na caixa Ele fala que é um curativo hidrocolóide, para aqui as espinhas Ajuda a cicatriz das espinhas, absorve secreções, melhora a aparência das espinhas e dos cravos E é discreto e impermeável Contém 24 unidades Isso aqui tá por volta de 20, 25, 30 reais, tá? Nas farmácias E aí é que ele fala sobre o modo de usar também Mas esse é um método que eu gosto muito, assim, que eu me identifico muito Me serve bastante E é sempre bom ter, porque a gente nunca sabe quanto é que vai ter espinhas Mas acho que não vale a pena, por exemplo, você usar nessas outras espinhas pequenininhas, assim E não tem nada, assim, é só aquela espinha que tá meio vermelhinha, mas que não tem secreção Não tem nada do tipo Eu acho que esse daqui, ele é melhor pra você usar Esses adesivos são melhores pra você usar nessas que estão mais inflamadas Ou nas que tem a pontinha amarela Como, às vezes, eu tenho algumas aqui nessa região do nariz Porque acho que a minha secou Mas eu tinha algumas que ficam aparecendo aqui Por conta da oleosidade Que fica com aquela pontinha amarelinha Que é aquele puizinho que vai sair, né? Então, esses adesivos são bons pra esses Quando estão descomodando Ou então quando elas estão doendo O próximo que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse daqui No caso, esse específico, ele é da NITS, né? Eu já fiz um vídeo testando ele aqui Mostrando ele aqui pra vocês Esse aqui é o gel secativo com ácido celicílico Ah, mas você falou que não podia usar ácido Mas nessa aqui é diferente Eu queria falar que reduz cravos espinhos Melhor aparência da pele Transparente e discreto Que ia ficasse comprovado Esse daqui eu já acho que ele é melhor pra essa fase aqui, ó A espinha já secou Ela já tá diminuindo E a gente precisa deixar ela sequinha Mantar aquela pele pra evitar desinfeccionar de novo E crescer alguma coisa ali Então, esse gel aqui, né? Ele tem uma texturinha de gel, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ele é tipo um gelzinho E ele é gosmentinho E ele fica tipo uma... Tipo uma serinha, uma... Sabe o farelinho de borracha? Quando você apaga Se você depois fizer assim no rosto Ele fica tipo coisinha de borracha E... Ele é bom pra passar nessas espinhas desse tipo aqui, né? Essas assim que já tão tipo só vermelhinhas Ó, essa daqui já tá querendo secar Essa daqui que tão um pouquinho inflamadas Mas que não tem nada Eu acho que esse controle gel secativo Ele é ótimo pra isso Tem de outras marcas Você pode encontrar Você pode procurar gel secativo Então, tinha muito um Davon Que eu usava muito antigamente E esse gel secativo Tem de várias marcas Eu acho que eles são bons pra esses tipos assim Às vezes funciona Naquela espinha que tá meio vermelhinha Mas eu acho que ele demora mais pra fazer efeito Eu sinto que esse daqui Ele faz efeito mais rápido Lembrando, gente Assim, o que eu ouvi Que fez efeito mais rápido assim Às vezes de melhorar muito Do dia pra noite É esse, tá? Se dependendo do tamanho, né? Se não for com essa minha aqui Que é muito grande E muito inflamada Se ela for pequenininha E tiver com aquela pontinha amarelinha É esse daqui Praticamente às vezes Do dia pra noite ele resolve Agora Pra essas assim Que ficam super inflamadas Como essa minha aqui Inflamou Tipo quase a minha bochecha inteira Que ficou bem inchada É... Esse aqui ainda é o melhor Mas tem que ter cuidado Agora eu tô usando Esse daqui em específico Esse daqui eu ainda não sequei Mas ela é a lapiseira Né? Que essa é cativa Gente, é muito legal Ela tem uma cor E ela tem uma função 2 em 1 E eu vou testar ela agora com vocês Porque eu não testei ela ainda Ela seca e disfarça cravos e espinhas Essa daqui é no tom bege Eu não sei se tem outros tons E aí é uma lapiseira muito legal Aqui ela fala sobre precauções O modo de uso, né? Que tem que estar com a pele seca Logo depois de limpar e secar o rosto Passar A lapiseira Aqui fala que aquela espinha Apareceu do dia pra noite Sem desespero A quinase lapiseira secativa Resolve Esta é uma ótima forma De disfarçar cravos e espinhas Propriedade de antimicrobianas Que ajudam a inibir o desenvolvimento De bactérias Que colaboram com a acne Concebe o produto bem fechado Longe do calor excessivo E esse aqui ela tá mostrando Na minha emergência A embalagem já me ganhou muito Mas ela é muito fofa Olha como que ela é Ela vem assim O laboratório é a Biolab, né? E aí quando a gente tira, ó Ela tem a pontinha Não sei se vocês vão conseguir ver Ela tem uma pontinha E a gente girando, ó É literalmente uma lapiseira Ela, no caso eu vou passar ela aqui Pra vocês verem, ó Que tá vermelho, tá vendo? Vou olhar aqui no meu espelho Só um minuto, gente Vou olhar aqui no meu espelho E vou pintar a espinha Ó Em relação a cor Ela resolve muito Principalmente se ela estiver avermelhadona Assim como ela tá Nossa, gente Eu tô passada Foi muito bom mesmo Ó Deu uma dispaçada boa Tem um cheirinho, gente Cheirinho de medicação mesmo Assim Não sei se a gente pode passar a mão depois, né? Pra dar uma espalhadinha Eu acho que o ideal é só passar mesmo o produto e deixar, né? Vamos fazer como ele manda Vou passar nessas minhas espinhas daqui 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 Essa daqui de cima Essa outra aqui Essa daqui também Enfim, ó Dessa passadinha assim por cima Vocês estão vendo que ajuda bastante Principalmente nessa questão da cor, né? E não sei se você pode espalhar com o dedo Acredito que sim Se a sua mão estiver limpada Mas pelo menos pro vídeo já deu uma diferença boa Não sei se ela vai secar em quanto tempo ela demora a secar Qualquer coisa depois vocês comentam aqui que eu respondo vocês falando se ela funcionou ou não Mas, gente, eu acho que no geral é isso Assim, não tem muito mais o que falar Esses métodos são super legais Se você conhece outro método Que ajuda a secar espinhas muito rápido Eu conheço aquele que é um bichinho bifásico, né? Um liquidozinho Que tem um liquido meio oleoso Embaixo tem tipo um pozinho Que você coloca o cotonete e coloca Esse daí eu já vi também Muita gente gosta Mas eu nunca encontrei ele pra comprar Talvez pela internet eu consiga Mas na loja física ainda não vi E já vi também É... Tipo maquiagem que ajuda a secar Mas também não sei se ajuda tanto assim Fora isso, né? A gente sabe que existem os ácidos, né? O ácido salicílico O ácido glicólico O próprio ácido retinóico, né? O retinol que aí tem que ser medicado, né? Tem que ser passado É um medicamento que ele tem que ser passado O dermatologista ou um profissional de estética De beleza Que pra poder ajudar nesse tratamento Mas aí é uma questão que tem que ter um cuidado Porque não pode se expor ao sol Enfim, vocês sabem Mesmo assim com espinha, né? É bom também se expor ao sol Porque pode causar a morte E aí sempre dá protetor solar Mas no geral é isso Se você tem alguma outra opção Algum outro produto Que você gostaria de ver aqui Comenta aqui Quem sabe eu posso trazer pra você E se você tem um método Que vai ajudar a secar espinha De uma forma milagreira Milagrosa Assim que vai ajudar Muita gente que tá assistindo esse vídeo Comenta aqui também Pra gente trocar Essa experiência E ver o que funciona mais pra cada um Qual que funciona mais pra você Esse adesivo aqui Esse já é o secativo Ou você já usou a lapiseira E ela funcionou pra você Comenta aqui Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixa seu like Me ajuda E também a chegar aos 3 mil inscritos E é isso Um beijo e até a próxima Tchau